E aí, galoreza, eu sou o Di, acontece, galera, estamos aqui para nós hoje aqui de Maricar Story Mode. Bora lá. E eu vou tentar terminar esse episódio nesse vídeo, acho que não vai dar, mas enfim, vou tentar. Que favor ele quer? Ele quer roubar a Eversource. Eu vou fazer isso se você ajudar meus amigos. Ok. Como é que a gente entra, né, no palhaço, no palhaço, no palácio? Uma porta secreta, por quê? Dramático. Tem uma janela? Uma janela. Tem uma janela, sério? É muito alto. Acho que vou ter que usar blocos. Por que a gente não sobe? Será? É, vamos fazer uma escada. Galera igual. Bora lá. Eles não sabem, sério. Tadinhos. Agora eu vou pegar aqui os sticks. É assim, né, se eu não me engano. Em H, né? Espero que sim. É, é assim. É, né? Vocês são burros, sabia? É. É. Bora lá, então. Vamos ver aí. Mas como é que a gente vai se calar, cara? Ninguém vai ver, será? Estranho. Ah, cara, é pequenininho. A altura. Ah, temos que roubar a Eversource também pro Milo, né? Nossa amiga. Vamos pedir pra ele falar um pouco mais baixo. Óbvio, né, cara? Bora lá. Bora subir. Nossa, o jeito que ele sobe. Beleza, bora lá. Tá. Estamos no, no trono, né? Cadê a rainha? Vou chamar de rainha, tá? Não vou chamar de afundadora. Eita, não. Estreta? Puts. Vai. São o Aiden. Quer ver? Quer ver que é o Aiden? Ah, não, é o Lucas e o... Nossa. O que vocês estão fazendo aqui? Eles não foram por isso? Eles escaparam a nós. Ha, ha. Ah, não. O Aiden tá indo pro Eversource. Eu quero ver o que é esse negócio de Eversource. E onde é que tá a rainha? Né? Ah, é, ultimamente tá sendo bastante vídeo de Minecraft Story Mode, só que... Só porque, né? Vem. Vou morar pra ser outro. Ele é o Milo. Ivor Milo. Quer ver que esse cara aí, ele é um dos anciões também, esse tal de Milo? Porque sempre é assim, né? Sempre tem um plot twist. Tô precisando saber onde é que... Eita. Que que é isso aí, cara? Acho que é aí, né? Eu tenho que ativar esse circuito, então tá, né? Bora lá. É, a gente precisa encontrar uma... Alavanca. Beleza. Beleza. Teve que procurar uma... Alavanca. Não dá pra vir pra cá, não. Tem uma crush on table ali, então deve ter coisa ali, né? Mas enfim. Temos o trono. Bora sentar no trono. Tchum. Ah, quero sentar de novo. Por favor, não me interpretem mal. Enfim. É, bora ver o que que temos aqui. É um livro pelo Sorry? O resto é só coisas... Informações, leis e tal, né? Eu tenho minhas espadinhas de diamantes. É, o Jesse, né? Esse é o cavaleiro. Tá. Temos que encontrar uma alavanca. Mas... Como assim? Oi, Petra. Será que não tá em algum desses banners, não? Vou falar com a Petra. O som é difícil de escutar, ela tá dizendo. Ah, bom então, né, fera? Petra, fera. Ah, dá pra correr, né? Antes não dava. Eu acho. Fala com o Lucas. Tá, é... Opa. Vamos olhar pra isso daqui. Ah, obviamente. Tá difícil aqui, cara. Temos as florzinhas. E temos uns negócios aqui que não dá pra... Né? É difícil dizer, cara. Ah, dá pra gente vir pra cá. Vamos ter que minerar, pelo jeito. Beleza. Ah, dá pra... Tem um gerador de cabouço, todo mundo. Bora cortar? Essa daqui é a ilha original. Legal. Essa é a pequena ilha. Essa é a... Primeira... Árvore, não passa. Mas como é que todo mundo foi parar aí? Boa pergunta, né? Bora minerar? Minerar, não. Mas vocês me entenderam. Vou pegar uma... Cobblestone aqui. Bora. Um gerador de cobblestone. Legal. Ah, esse aí todo mundo já sabe, né? Pega, Jess. Pegou aqui. Bora. Da hora. Tem nada a ver. Nossa, o Evo está tão chato, né? Não dá pra minerar essa árvore realmente mesmo, não? Cadê uma crushing table. Essa deve ser onde o fundador trabalha coisas para as pessoas. Ah, não. Pera aí. Vamos olhar pra esse negócio aqui. Tá. Vamos ver se dá pra vir por aqui também. Deveia dar pra minerar... Minerar. Vamos cortar essas árvores, pelo menos. Vai. Vamos ver. Uou! Uou! O nada é tão grande. Tem razão. Não tem nem nada no teto, será? Tá difícil a minha situação aqui, cara. Tá, tá na mesma. E aqui nada. Tá, tudo tá um grande. Ué, que estranho isso aqui. Tá, tem um negócio preto ali embaixo da mesa, dessa mesa aqui. Então tá, né? Tá, né? Evo. Vamos falar com o Evo. Como foi a vida na prisão, nossa. Né? É sério que foi sarcasmo? Não sabia. Isso também foi sarcasmo. Ah! Tá, vamos falar com o Milo. Tá, não dá pra falar mais com eles. Vamos ver aqui com o trono, né? Não faz. Bem louco. Nada pra fazer aqui. Vamos falar com a Petra. Ou não. Então vamos falar com o Lucas, que é o único que nos resta. Ou não. Então vamos ficar bugado aqui até a eternidade. Ah, dá pra gente quebrar isso aí. Peguei o Stick. Ah, aí sim. Eu não sabia que o Dead Bush dropava, hein? Stick, tá bom. Bora lá. Vamos lá. Dá pra ver as receitas. Isso aqui é só intelijar, mando. Vai lá, vai. Ih, deu. Beleza. Ai. Milo. Nossa. Nossa. É só um prazer ver alguém tão confiante. Certo, essa fundadora, essa rainha, de certo, sabe vários craftings, né? Só falta, tipo, ela ser um boss, assim. É que não tem boss nesse jogo, né? A gente só tretou com o Ivor ali um pouquinho, né? Só que, enfim... No segundo episódio, mas enfim. Bora lá. Vai. Vai, filhão. É, Manicat. Opa. Agora eu vou subir. Eversource, aqui nós vamos. Vai. Vai. Todo mundo. É... Vamos lá, fera. O que que temos aí dentro? Eita, nós. Vamos ver aqui, temos ovos de ovelha que vem. É, vamos ver aqui. Temos ovos de ovelha que vem. Ah, galera. Agora eu entendi o que é esse tal de Eversource. Deve ser um modo criativo, Eversource. Porque como é que será que ela tem esses ovos, né? Bora atacar isso aí. Oi. Sabia. Ele não sabe o que que é uma ovelha? Pelo jeito, né? Pelo jeito, né? Ah, a Eversource faz ovos. Ou será que essa Eversource é tipo alguma coisa que faz ovos? Uma galinha. Eita, nós. O que tá acontecendo? Vamos procurar por provas. Vamos lá. Divididos. Tá. Eu quero abrir todos os baus. Eu quero. Mas ela também usa o modo criativo que tem alguns youtubers aí, hein? Pra pegar tanto que quiser também. Tá. Ah, não. O que que é isso aí? O que é isso, cara? Uma galinha de coroa? Eu falei que podia ser uma galinha. Cês viram, mano. Acho que a gente contou. Isso é Eversource. Ela dá ovos de spawn. Nossa, que bosta. E os ovos fazem os monstros. Que horror, hein? Que horror, hein? Eu acho melhor, não. Não. Faz isso, não. Vamos pegar galinha. Vamos pegar ela e sair daqui. Ah, adventure! Sério? Bora lá, Azura. Ah, não! Quem é você? Fundadora? Ah, não. Olha o Aiden. Oh, não. Tava segurando. Tava segurando. Solta! Você só quer isso pra você. Os dois são criminosos. Os dois são criminosos. Nada a ver. A fundadora é chata. A rainha. Ah, não. Agora, eu vou matar esse aí. Será? Vai, filho. Ah, é? Vai. Não! Criadora! Sei lá, fundadora. Não! Vai. Vamos salvar a fundadora. Vai. Beleza. GG. Não! Não! Galera, vocês querem saber o que acontece agora? Será que a gente vai morrer? Digam aí nos comentários. Enfim, galera. Vou deixar vocês e tchau. E aí, vocês querem saber o que acontece agora? Então, eu vou deixar vocês e tchau. E aí, vocês querem saber o que acontece agora?